bom dia gente tudo bem com vocês nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu plantei o peixinho da horta tá bom espero que vocês gostem não esquece de dar joinha se gostar compartilhar com seus amigos assim o youtube vai entender que vocês estão gostando dos meus vídeos e um detalhe que eu estava esquecendo no final do vídeo eu vou deixar como que eu fiquei como que ficou se eu gostei se eu não gostei agora sim né quem quiser ver vem comigo também vai ter participação especial do meu ajudante aqui meu provador oficial meu irmão daniel tá bom então eu vou dar aí um oi pra vocês pessoal tudo bem vou plantar peixinho não vai pescar o peixinho vai plantar o peixinho assim entenderam nada então vamos lá não é fala normal daniel brincadeira pessoal vamos lá gente olha só eu já plantei aquelas partes lá dá uma mostrada lá também tinha plantado tudo na verdade mas perdemos o vídeo tá então vou plantar de novo as duas mudinhas para vocês verem mais ou menos como que planta e o espaço que tem que dar quem quiser dar mais espaço também pode dar gente porque isso aqui tem gente que fala que é uma praga que aumenta muito então pode dar mais espaço se quiser certo ó só colocou fazer assim normalmente não tem segredo nenhum eu fiz assim pra pra quando chover ficar um pouquinho mais de água que ela tá bom e não pode encharcar demais qual que é a distância a distância de uns dois palmos ó mais ou menos mais ou menos a raiz mais longa se afunda mais como no caso dessa aí ó então não sei das nenhuma vão dar uma mostradinha também é isso aí vai dar certinho só aqui tá preparando mostrar por causa da minha sombra falta só água né Raquel eu vou jogar aqui esperar o sol esperar o sol baixar para poder aguar porque senão vai queimar as folhinhas eu falo assim que dá pra dar mais espaço que aumenta muito e tal só tem gente tem isso aqui no vaso viu numa bacia dá pra ter só que você vai comendo né ela vai aumentando então não tem problema né não é bom demais aqui ó aqui ó eu vou mostrar bem de perto como que a folha tá do peixinho ó é uma folha aveludada ó cheia de pelinhos muito fofinha parece um cobertorzinho de bebê mas ela é muito deliciosa assim ela fica muito crocante muito 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 bom mesmo tá bom esse aqui é só pra quem ainda não conhece o verso dela é mais lisinho ela é bem bem acolchoadinha é bem fofa mesmo dá até dó de arrancar na hora de plantar porque ela parece uma folhagem então é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo compartilhe deixe o joinha aí pro youtube entender que vocês gostaram do estão gostando do meu trabalho não esquece de se inscrever aqui no canal tá bom bem vindo a todos que estão chegando e deus abençoar aqueles que já estão muito obrigado deus abençoe muito tchau tchau